Em janeiro, a cesta básica do Manauara foi a segunda mais cara em relação às outras 16 capitais pesquisadas pelo Departamento de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Mas em fevereiro, o consumidor pode ficar mais tranquilo com uma queda nos preços. E mesmo que seja apenas de 1,19%, já ajuda bastante. É bom, né? Se diminuiu, é bom, é ótimo. Dá uma aliviada no bolso. Com essa redução, o valor total dos 12 itens da cesta básica passou de R$ 255,80 para R$ 252,75. Produtos como o feijão e o leite estão entre os que reduziram os preços. Já o arroz e o óleo de soja subiram um pouco na tabela. E a manteiga foi realmente o alimento que aliviou o bolso do consumidor Manauara durante o mês de fevereiro. A redução foi de 8%. E a boa notícia não para por aí. O tomate, que em janeiro foi o produto mais caro, também apresentou queda no preço. Para o DIESE, a explicação dessa queda está no fim do período de seca em algumas regiões. E agora, com a retomada das chuvas, principalmente nas regiões onde você tem rebanhos, tanto de corte como de gado leiteiro, Então, com as chuvas você recompõe as passagens e aí você consegue recuperar a produção.